Diga francamente, Paulo, quando estamos assim, a sós, você me ajudando a tomar banho, como se sente? Eu me sinto trabalhando. Mas além de trabalhar, feche os olhos. Imagine que está num palácio. E que nessa tina não estou eu, mas uma linda mulher. O que sente agora? Que os ossos dessa mulher são saltados demais. Ora, asabra os olhos. Pensei que vós me sei me fazer um elogio. Mas que elogio eu devia de fazer? Um elogio, dizendo, por exemplo, que a minha pele é macia. Mas não é macia, não. É aspa que nem um couro de porco. Couro de porco? Francamente. Mas não sei me perdoe se ofender. Hoje, sinceramente, não é meu dia. Já fui chamado de galinha arrepiada, couro de porco. Eu não quis ofender. Não, eu que me saltei. É porque estou muito nervoso. Pelos amigos, eu fiquei sabendo. Eu sei que vós me sei sabe. A única coisa que vós me sei não consegue entender. É o quê? Fico imaginando se vós me sei se fala de sons ou não. Ah, às vezes. Vós me sei fala de uma maneira que parece que está dando volta e mais forte. Como se fosse um ritmo ruim. Mas vós me sei sabe o que eu quero, não sabe? Ah, isso eu sei sim. Então, o que é que eu quero? Ah, se você quer tomar banho. Ah, isso eu quero tomar banho. Obrigado.